O edifício da ciência filosófico-moral-religiosa do Espiritismo estava fincado nas raízes experimentais do laboratório, porque foi no laboratório da mediunidade que Allan Kardec auliu as informações e teve a coragem de dizer que a ciência convencional não dispõe dos equipamentos básicos para investigação da mediunidade. O Espiritismo é a única ciência que fornece os instrumentos capazes de demonstrar a nossa imortalidade, a lei de justiça da reencarnação, a misericórdia de Deus e por a ética do amor e da caridade para a redenção do homem. Por quê? Porque se utiliza dos equipamentos da mediunidade. Hoje, felizmente, através dos equipamentos sofisticados, podem-se realizar experiências em aparelhos verdadeiramente complexos, através da emissão de hipósetrons, em aparelhos especiais, podem-se medir as reações cerebrais, as reações dos hemisférios cerebrais, do indivíduo no estado de lucidez, do indivíduo em transe mediúnico, do indivíduo em transe anímico, das várias manifestações do estado alterado de consciência, provando, como constatou há pouco tempo, a notável Academia de Psiquiatria dos Estados Unidos, que o transe não é mais um estado de natureza patológica, é um estado alterado de consciência que merece consideração. E o Código das Doenças, apresentado pela Organização Mundial de Saúde, dali retirou os fenômenos mediúnicos e o transe de manifestações psicopatológicas, para dizer que merecem reflexões e merecem estudos acurados, como vem sendo acontecendo.